Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Espaço Conforto Culsões, para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andames Modular, a base para sua construção Tô Seguro, corretora de seguros CISBS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984 Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E-Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules, a força do leite E fique agora com o quadro Organizações que aprendem com Ronaldo Arruda Organizações que aprendem, oferecimento Posto Monte Cristo de Marília e em Jafa Alves Hotel, sinta-se em casa Olá, na Organizações que aprendem dessa semana iremos falar sobre as vendas de Natal Um levantamento elaborado pelo Serviço de Proteção a Crédito, o SPC Mostrou que 5 para cada 10 brasileiros, ou seja, 49% deles Pretendem utilizar o 13º para comprar presentes no Natal Sendo que 45% tem a intenção de usar somente uma parte do benefício E 4% o valor completo Por outro lado, 12% não estimam gastar o 13º com presentes de Natal De acordo com a pesquisa, aqueles que não utilizarão todo o valor com as compras 26% intencionam poupá-lo 25% pretende usá-lo para quitar dívidas e organizar a vida financeira E 11% para pagar os impostos de início do ano Para que seja feito um bom uso deste dinheiro extra, recomenda-se planejar o seu destino O ideal é estabelecer prioridades, sendo que o pagamento de dívida deve ser a primeira delas Depois de pagas, uma boa ideia é estimar os gastos que aparecem todo início de ano Como IPVA, IPTU, matrícula e uniforme escolar, dentre outros A quantia remanescente, por sua vez, pode ter dois fins Constituição de reserva financeira e utilização nas compras de presente para o Natal E bons negócios! Organizações que aprendem Oferecimento Posto Monte Cristo de Marília e em Jafa Alves Hotel, sinta-se em casa Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Espaço Conforto Colchões Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andames Modular A base para sua construção Tosseguro, corretora de seguros CISBS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984 Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules, a força do leite Música 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 Tchau.